De volta pro programa Mulher.com, trazendo hoje um passo a passo no tear de pregos. Muita gente gosta, então você tem aí mais uma oportunidade de aprender coisas boas. Quem participar com a gente pra finalizar essa tarde de Mulher.com? Ana Maria Souza. Ana, base do nosso trabalho então prontinha. Isso, agora a gente vai fazer a outra carreira, que não é repetir essa mesma. Aí é outra carreira. Tá. Aí a gente vai pegar de novo no 1, a gente vem no 3, embaixo, no 3 lá em cima. Depois a gente vem no 5 e no 4 em cima. Você vê? Mudou já. Repete de novo, é só esse? Vamos tirar só. É, no 1 em cima. Tá. No 3 embaixo. 1, 3. E 3 em cima. Tá. 1 em cima, 3 embaixo, 3 em cima. Isso, depois vem no 5 embaixo e 4 em cima. Tá. Por isso que precisa numerar, senão você se perde. Aí você vai pulando de 1 em 1, até o fim. Tá? Chegou aqui no fim reto, aí volta de novo. Naquele que a gente pulou. Naqueles que pulou, é. Aquele que pulou, você vai pegando pra fazer. Opa. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pro meu pai, que tá doentinho. Tá lá assistindo a gente. Um beijo, pai. Beijo. Pra todas as mães também, né? Também, é então. Inclusive o sorteio que eu trouxe é de presente pras mães do Brasil, aí. Oba. Ih, tem coisa boa, hein? Tem sapatinho pra deixar o pé quentinho, tem cachecol. Tem cachecol. Tem um presente meu pras mães, tá? Então, sempre assistindo a gente, né? O que eu esqueci de tirar, gente? É um desse lado, um desse lado, tá? Aí você vai tirando de qualquer lado aqui, depois que tirar as laterais. Porque senão ele entorta. Ele vai entortando, quando você tira daqui, ele tá torto. Por isso que primeiro tira as quatro pontas. Exatamente. É porque como é o prego, ele puxa, né? Tá. Então, ele fica com aquela tensão, né? Quando ele tá esticado. Então, se você tira de um lado e não tira do outro, quando você puxa, ele vai fazer a... Ai, tá enroscado aqui. Ó. Tira tudo. Depois a gente vai voltar pra aquela primeira de novo. Eu fiz. Então, esse aqui é meio complicado, porque você tem que... Mas, dando essa dica de colocar o número, né? É. Só seguir a regrinha assim. Isso. Agora, esse outro aqui, a gente vai repetir de novo. A gente vai no um. Aí, a gente vem no quatro, embaixo. Um em cima, quatro embaixo. Tá. Depois a gente vai no terceiro, em cima. Depois a gente vem no sexto, embaixo. E no quinto, em cima. Tá. Tá, fica uma letra N aqui, tá vendo? Legal. Terminou no sexto, em cima. Sexto, em cima. Aí, é um sim, não. Aí, um sim, não. Isso. Aí, vai pulando. Também tem que tomar cuidado, porque senão, às vezes, você pula dois. Aqui, olha, eu não vou pra lá, porque como tá reto, esses dois vão ficar assim mesmo. Aí, você pula dois mesmo? Pula dois mesmo. Você vai pular o que tiver lá, porque aqui tem que ficar reto. Ah, legal. Quando você vai no final, tá? Aí, você vem novamente. Opa. Você com essa mão. Não dá. E pega no vazio. Mas, na volta, você pega aqueles dois pregos que estavam vazios, né? Sim, pega os dois. Você pega todos que estão vazios. Você não pode deixar nenhum. Sempre pra voltar, eu vou fazer um sim ou não. Um sim ou não. Porque, na verdade, eu volto no... Isso. Aí, você vai tirar as laterais primeiro, tá? Ó. Depois, o restante. Depois, eu já vou passar ali pra um que já tá mais adiantado, pra vocês verem como que fica o ponto. E aí, eu vou sempre intercalando, revezando essas carreiras, Ana? Sempre essas carreiras. Não tem outra, é sempre a mesma. Você vai intercalando só essas duas carreiras. No início, né? Você faz uma, e depois, no outro início, você faz a outra. E pra voltar, as duas, você pega aonde tá vazio. Depois, tem os outros pontos novos também que eu tô trabalhando. Depois, eu vou trazer. Esse é o colmeia, né? Colmeia, é. Ó. Tá? Agora, eu vou mudar aqui. Pegar esse daqui. Ah, já tá ali bem adiantado. Isso. Já tá aqui mais adiantado, olha. Tá? Já tem o pontinho aqui saindo. Legal. A reforção da pessoa vai colocar, então, aqui 40 pontos, 40 pregos. Isso, 40 pontos e 55 de altura. Tá. Aqui o nosso tá pequenininho, mas a pessoa vai subir 50. Isso, é. Aqui a gente faz miniatura pra andar mais rápido. 55. 55, 60. Depende do comprimento que a pessoa quer. Do tamanho da pessoa. Aquele lá tá com 55. Tá? Aí, depois, que a gente fez isso aqui, a gente vai voltar novamente, né? Se quiser fazer um ponto barra aqui, também pode fazer no início. Se não quiser, naquele lá eu não fiz. Mas se você quiser fazer, pode fazer o ponto barra. Eu fiz um pedacinho nesse daqui. Olha. Você pode fazer um ponto barra aqui embaixo, tá vendo? E depois fazer o ponto. Pra fazer a barrinha do trabalho. Legal. Quem sabe pode fazer também, tá bonito, né? É, também fica. Quem não quiser, já faz direto. Direto o ponto com o meio. Isso. Agora eu já posso ensinar a arrematar aqui? Vamos. É. Então, pra arrematar, depois que você fez os 55 centímetros, você vai tirar um ponto deste lado, um ponto do lado de lá e vai passar um dentro do outro. Tá? Então, um daqui. Um daqui, passa dentro. Ó. Passa dentro. Tá? Ó. Aí você vai do outro lado, pega o outro, passa dentro de novo. Que bom. No caso, o que o pessoal faz com facilidade, é que aqui, né? Ao vivo, a gente tá tentando facilitar aí a melhor imagem, melhor ângulo. É porque se eu não conseguir colocar a mão, ainda não consegui fazer sem segurar aqui, ó. Mas é só passar um dentro do outro, não tem segredo, ó. Tá? Ó. Vai até o fim, assim. Dá tempo de terminar tudo, Tati? Dá sim, Ana. Dá. Que eu quero ver daí na hora que eu chegar ali no final. É, então. O que você vai fazer? Ó. Mas o pessoal, tem gente que já me mandou e-mail e me ligou falando, Ana, começa do fim do começo. Porque nunca dá tempo de terminar. Mas é complicado, porque sem o começo, dá pra fazer o fim, né? Mas a gente vai ver aqui, ó. Mas a gente vai ver. Ao vivo. Porque aqui depois é só você juntar uma parte com a outra e colocar o botãozinho. Se quiser costurar, não quiser pôr botão também. E também você faz também um crochêzinho pra fazer um biquinho, né? Pra fazer um acabamento legal. Lembrando que o pessoal que tá gostando das dicas da Ana Maria Souza em terra de pregos, no site do mulher.com, tem vários vídeos com a Ana. É, tem muita gente assistindo, viu? E é uma sugestão, gente. Divulguem aí na sua região, na sua cidade, pras amigas. O site do Mulher.com tem bastante conteúdo. Tem muitos beijos pra você, viu? Não posso falar o nome de todo mundo, porque não dá tempo de falar, mas a Tati dá um beijo pra todas, que me ligaram, que pediram pra falar nos beijos. E um abraço. No Brasil todo, viu, Tati? É bom demais, né, Karine? Ah, lá, lá, chega no finalzinho. Pôs no último. Pôs no último, ó. Passou. Aí, aqui, a gente tira do teatro. Ali, foi facinho. Né, ó. Aí, aqui, no caso, como eu vou fazer um crochêzinho pra fazer o acabamento, eu já faço direto aqui. Um crochê, né, que você pode fazer um ponto alto, pode fazer três dentro... Aí, faz o que você quiser. Lá, eu fiz assim, três dentro de um, ó. Três pontos altos, tá vendo? Pra ficar meio arredondado. E no próximo, aqui, eu fiz um ponto baixo. Tá? Aí, de novo, eu faço um ponto... Três pontos altos. Aqui. E pra finalizar aqui, o ponto baixo. Aí, depois que a gente fez isso, a gente corta tudo e vamos unir as partes. Aqui tá a miniatura, mas dá pra entender. Aí, a gente vai pegar um botão, que pode ser de madeira, como é a minha sugestão ali, mas pode ser outro tipo de botão de sua preferência. Aí, você vai fazer o quê? Você vai juntar aqui a parte assim, olha, uma em cima da outra e vai colocar o botão aqui. Do outro lado, a mesma coisa. E é que desse lado, também, você vai pôr um em cima do outro, aqui, ó. Ele vai colocar um botão aqui e um botão mais pra cima, ou se quiser deixar só um, porque aí, essa abertura que vai ficar aqui, que vai ficar embaixo do braço, que aí você pode usar uma blusa cacharré, uma camisa, né? Como é a minha sugestão aí, e vai ficar legal e simples de fazer, não dá tanto trabalho pra quem tem problema de cava, decote, né? Então, aqui é só juntar com o botão, não vai ter problema. Eu tenho a peça aqui pronta, gente. É exatamente aqui, ó. Deixa eu virar desse lado. Dá pra ver direitinho aqui embaixo? Aqui, ó. O botão. Mais pro final, naquela pontinha do trabalho. Isso, bem na pontinha eu coloquei. Mas pode pôr mais pra cima, é que aí já prende, né, o lado. Quem quiser, né, pode pôr em cima. Aí, é só você escolher na sua casa, se quiser colocar mais ou menos, pra deixar fechadinho, você decide. Se quiser costurar também, pode costurar, porque o ladinho já fica esse acabamento do próprio tear que ele faz, né? Então, já pode costurar com ponto invisível. E em cima você colocou também o botãozinho. E em cima eu coloquei um também pra fazer o acabamento. E o crochêzinho, ó lá, que a gente faz, tá vendo? Pra ficar um acabamento legal. Com bonitinho. Né? Porque senão fica aquele negócio meio esquisito, né? Aí, quem quiser fazer curso comigo, eu tô agora com o ateliê, mudei de endereço, tá? E quem quiser falar comigo, tem o telefone, né? Contatos de Ana Maria Souza no seu vídeo, telefone, e-mail, né, Ana? É, tem 3012-3588, o telefone do ateliê. Obrigada, viu? Então, quem quiser, é só ligar lá e eu passo o endereço direitinho, pra vocês não se perderem mais. Legal. Obrigada, Ana, pelo carinho e pelos mimos que a gente vai fazer o sorteio agora.